Eu já quis, lembra daquela mina? Lembra dela, né? Lembro sim, meu mano É assim, ó Vai! Ih, não, não, caô Então vai! Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você e eu Acreditei, errei, confesso Entre todas, o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você e eu E desce aí que eu tô doido pra te comer Lembra, lembra, lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você e eu Acreditei, errei, confesso De todas, o teu bonde foi você quem fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você e eu Acreditei, errei, confesso De todas, o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você e eu E desce aí que a prioridade é você e eu E desce aí que eu tô doido pra te comer Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você e eu Acreditei, errei, confesso De todas o teu bonde foi você quem fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doidinho pra te comer Ah, 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 ah